O ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou para a Procuradoria-Geral da República o relatório do inquérito da Polícia Federal que investiga um suposto golpe de Estado em 2022. O ministro tirou o sigilo do documento, mas manteve o sigilo sobre a delação premiada do coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A decisão da PGR sobre denunciar ou não o ex-presidente, mais 36 indiciados pelo suposto plano de golpe, deve ficar para fevereiro do ano que vem. A Procuradoria-Geral poderá arquivar o caso, apresentar denúncia ou pedir mais investigações. Se denunciar, o ministro Alexandre de Moraes poderá aceitar a denúncia e haverá uma ação penal.